Um projeto piloto contra a Covid-19 está vacinando comunidades ribeirinhas do Amazonas. Pioneira no Brasil, a campanha de imunização pretende vacinar 100% da população acima de 18 anos de todas as comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uato Humano. Uma das primeiras recomendações do SUS na floresta é a mudança no sistema de vacinação, que no mundo urbano ele vinha sendo feito por faixas etárias. Neste primeiro momento, foram destinadas 900 doses da vacina AstraZeneca para imunizar com a primeira dose os moradores com idade entre 18 e 59 anos, com e sem comorbidades. O sentimento que nós temos hoje é de total gratidão a Deus e a ciência, porque é através dessa vacina que a gente renova a nossa expectativa para o futuro. Graças a Deus chegou a vacina em boa hora e a gente está pegando a venda de uma situação pior. Então, que Deus abençoe a todos que estão tomando e assim, é a saúde em primeiro lugar. De acordo com o governo do Amazonas, caso o projeto piloto se mostre eficaz, outras 22 comunidades ribeirinhas do estado vão ser contempladas com um novo sistema de vacinação. A ação é resultado de uma iniciativa articulada entre a Fundação Amazônia Sustentável, por meio da Aliança Covid-Amazônia, junto à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, as Secretarias da Saúde e do Meio Ambiente do Amazonas, além das prefeituras de Itapiranga, de São Sebastião do Uatumã, Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas e Consórcio Interestadual da Amazônia.